Como Brandão Filho morreu Brandão Filho foi um ícone do humor brasileiro. Seu humor instintivo e popular marcou a comédia da era do rádio, deixando um legado inestimável para a cultura do país. Com personagens memoráveis como Primo Pobre no programa Balança Mas Não Cai, ele conquistou o coração do público e ajudou a moldar o humor nacional. Moacir Augusto Soares Brandão nasceu na cidade de Espírito Santo do Pinhal, no estado de São Paulo. Ele era filho do ator João Augusto Soares Brandão e de Beatriz de Souza Brandão. Seu pai era um renomado ator de teatro de revista, responsável por realizar espetáculos de muito sucesso no início do século XX. Nascido numa família com forte influência artística, não demorou muito para que o humorista desse seus primeiros passos no mundo artístico. Quando ele ainda era muito novo, seu pai montou um espetáculo com três filhos, onde cada um realizaria uma apresentação. Dois de seus irmãos realizariam um show de música, enquanto Brandão faria um monólogo. Seus irmãos fizeram excelentes apresentações, já Moacir, pouco tempo antes de entrar no palco, começou a chorar e não havia nada que seu pai pudesse fazer para convencê-lo a terminar o espetáculo. Após o espetáculo, seu João Augusto teve a certeza que Moacir não seria um artista. Em 1921, Brandão, filho, que estava com 11 anos de idade, perde seu pai, que morreu devido a problemas de coração. Com a morte de seu João Augusto, a vida da família começou a piorar. Seu João deixou seis filhos, e com sua morte, seus filhos precisaram buscar empregos nas mais variadas funções. Durante sua adolescência, Brandão o filho realizou diversas profissões nos mais variados locais, como tinturarias, padarias, escritórios e bancos. Porém, em todos esses locais, ele não permaneceu muito tempo, já que tinha uma enorme dificuldade de adaptação. Em 1929, sem muitas expectativas de ter um emprego formal, sua mãe, dona Beatriz, percebe que talvez seu filho pudesse ter as mesmas características do seu ex-marido. Ela então resolve levá-lo até um circo em que seu marido havia trabalhado, para ver se na carreira artística Moacir se encontrava. Foi fazendo apresentações teatrais no circo que Brandão, o filho, encontrou sua vocação. Toda sua inibição ia embora quando o jovem subia no palco, e sua habilidade de fazer os outros rirem, era algo natural. Com o tempo, o jovem começou a ficar cada vez mais conhecido na cena artística da região. Suas apresentações cômicas no Circo Democrata ficavam lotadas, e pouco tempo depois, ele já estava fazendo apresentações ao lado de grandes artistas como Oscarito. Ele também começou a ser convidado para participar de alguns filmes. Em 1942, já conhecido como um excelente ator e humorista, ele vai estrear na Rádio Nacional, como ator de rádio-novela. Neste ano, entraria no ar a primeira rádio-novela brasileira, chamada Em Busca da Felicidade, e Brandão, o filho, ficou responsável a dar vida ao personagem Mão Leve, um bandido regenerado. No seu início na Rádio Nacional, o humorista realizou vários programas humorísticos, muitas vezes realizando até seis programas diários. Brandão se tornou uma referência para os jovens humoristas de todo o Brasil, que se inspiravam nele e queriam chegar onde ele estava. Em 1944, o humorista se casa com Maria da Penha Fontes Brandão, juntos terão dois filhos. Mesmo já muito conhecido na rádio, seu maior sucesso ainda estava por vir, e no ano de 1950, ele vai realizar o programa radiofônico que o tornará um dos maiores humoristas da história do Brasil. O programa Balança Mas Não Cai se tornou um marco na história do rádio brasileiro, representando uma era de ouro da radiodifusão. A genialidade de Balança Mas Não Cai residia em sua capacidade de capturar a essência do cotidiano brasileiro, através de esquetes humorísticas que se passavam nos apartamentos de um edifício residencial fictício. Cada personagem trazia consigo características marcantes que refletiam as diversas facetas da sociedade da época. O primo pobre e o primo rico formavam uma dupla que satirizava as disparidades sociais da época. O contraste entre os dois primos, um ostentando riqueza e o outro lutando com as dificuldades da pobreza, era uma representação cômica das realidades econômicas do Brasil. A genialidade de Brandão Filho estava em sua habilidade de trazer humanidade e humor ao primo pobre, tornando-o um personagem com o qual muitos brasileiros podiam se identificar. O sucesso do personagem mudou a vida de Brandão Filho, que conseguiu juntar um bom dinheiro podendo comprar sua primeira casa. Em 1952, o programa vira um filme, e alguns anos depois vai chegar à televisão. Em 1961, com o fim da era de ouro do rádio chegando, Brandão Filho começa a realizar suas primeiras participações na televisão. Sua chegada à TV aconteceu pela rede Tupi no programa Rua do Rir, 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 no humorístico. Ele fazia seu personagem marretinha. Em 1968, Brandão Filho começa a trabalhar na Rede Globo. Ele é contratado para dar novamente vida ao seu personagem mais famoso, o primo pobre. O programa Balança Mas Não Cai, realizado pela Rede Globo, tinha inicialmente um formato de roteiro muito parecido com o do rádio, porém, com o tempo, começou a se distanciar do formato inicial, e cinco anos depois chegou ao seu fim para dar início ao humorístico, a grande família. No programa, ele fazia o personagem seu Floriano, um aposentado que não tinha onde dormir, e precisava dormir no sofá da sala. Após o fim do humorístico, Brandão Filho passou um período realizando novelas pela emissora, atuando em grandes obras como Bravo, Saramandaia, Feijão Maravilha e muitas outras. Ele só voltou a fazer humor na década de 80, quando participou do programa Vivo Gordo. Na década seguinte, Brandão começa a trabalhar com Chico Anísio, nos programas Pistados Anísios de Chico City e Escolinha do Professor Raimundo. Na Escolinha do Professor Raimundo, ele deu vida ao aluno Sandoval Quaresma. O personagem se destacava por sua peculiaridade, ele sempre começava respondendo as perguntas do professor Raimundo corretamente, mas, curiosamente, falhava no momento crucial, impedindo-o de alcançar a nota máxima. Durante seu período no humorístico, Brandão tem duas perdas familiares que o deixaram bastante triste. Primeiro, sua esposa Maria da Penha, que faleceu em 1991, e no ano seguinte ele perde seu filho João Augusto. Mesmo com as perdas familiares, ele continuou trabalhando, e encontrou no trabalho uma forma de sentir menos a falta de seus entes queridos. Em seus últimos anos de vida, o humorista descobriu que estava com câncer, e precisou travar uma luta contra a doença. Morando no Rio de Janeiro, mais precisamente no bairro do Leblon, ele estava aos cuidados de seu único filho vivo. Durante seu período de tratamento do câncer, o humorista também começou a apresentar problemas cardíacos, ficando 15 dias internado, no Instituto Brasileiro do Coração, após sofrer um infarto. Em abril de 1998, Brandão Filho deu entrada no Hospital de Clínicas Rio Mar, na Barra da Tijuca, já bastante debilitado pelo câncer, que vinha se espalhando pelo seu corpo. Ele permaneceu internado por 42 dias na clínica, lutando por sua vida, mas acabou não resistindo. Brandão Filho morreu no dia 22 de março de 1998, em decorrência de um câncer. Ele estava com 88 anos. O enterro do humorista ocorreu no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro. Brandão Filho foi um artista excepcional que marcou a história do humor brasileiro. Sua inteligência, acidez, talento e versatilidade o tornaram um dos maiores humoristas do país. Seu legado continua vivo na memória do público e dos artistas que o admiravam. E foi assim que Brandão Filho morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!